Das 26 espécies extintas, 10 estão na parte brasileira da floresta amazônica. Entre elas estão o macaco-aranha, o urso de óculos e a lontra. Outras 644 espécies entraram na lista de animais e plantas ameaçados. O relatório divulgado em um encontro em Nairobi, no Quênia, destaca ainda que o desmatamento da Amazônia continua acontecendo em ritmo acelerado. Até 2005, a floresta foi desmatada, o equivalente a 94% do território da Venezuela, um total de quase 858 mil quilômetros quadrados.